Não é difícil de encontrar na internet ofertas de celulares usados. No catálogo, aparelhos oferecidos pelos donos, de forma legal, mas também há ofertas duvidosas, resultado de roubos e furtos. Novo, este celular custa mais de R$ 2.200. Usado, está custando R$ 550. A diferença significativa de preço pode indicar uma origem criminosa. O celular roubado de hoje é a oferta imperdível de amanhã. Comprar esse tipo de produto é crime de receptação. Para tentar diminuir o número de roubos e furtos de celulares, foi lançado o programa Meu Celular de Volta. E quem está utilizando aparelhos roubados ou furtados, vai receber uma intimação da polícia via WhatsApp. O Meu Celular são uma série de análises de boletins de ocorrências que foram registrados, em que foram apresentados roubos e furtos de aparelhos de telefone celular. E a partir daí, uma série de investigações preliminares concentradas para se identificar quem está usando os aparelhos de telefone celular objetos de crime. A polícia vai rastrear os celulares pelo número do e-mail, uma espécie de identidade de cada aparelho. É fundamental o registro de ocorrência em qualquer unidade policial, pode ser feito esse registro, inclusive na delegacia online. Apenas o crime de roubo é que não pode fazer na delegacia online, mas os demais, qualquer unidade pode fazer o registro. E isso é a base para o que a gente acredita o sucesso desse programa que está lançando hoje. Inicialmente, o programa vai ser iniciado aqui em São Luís, mas posteriormente vai ser estendido para todo o Estado. E é bom enfatizar que não é uma operação, é um programa, portanto, de ação permanente na busca de recuperação de celulares da população. E é um programa, portanto, de ação permanente